Vambora pessoal Vambora pessoal Vambora pessoal Por que? Bora, bora, bora Eita pombas Virem a direita Pra direita Bora, bora Vamos embora Prepare-se para virar a direita A direita Vire a direita Morreu A direita Uma charretinha aqui Coitado, o cavalinho Ficou na charrete Vire, vire Vire Olha, tá lotado hein Tudo bem? É né Ué É isso Ela era uma coveia Olha, tá correndo seu povo hein Não tô conseguindo passar não Melhor você passar Melhor você passar Melhor você passar Melhor passa, 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 passa Eita vindo um outro carro aí Eita Tá vindo um bitrim aí atrás É Boa Isso é banana? Não né Coqueiro mal feito mesmo né É isso É isso Ela é péssima Tem pedagem aí na frente Vem com a esquerda Vem com a esquerda que eu criei um passe livre e não para Você pode ter que esperar levantar Uh Caramba mano E alguém já bateu aí pro jeito Não, braquei demais Você tem que pagar aí Parar Aqui não É Esquerda Esquerda Tem... Cancela Cancela? É Sem cancela Tem que passar devagar só Cancela Tem cancela Tem cancela hein Eu passei no... No ATS É É É raro você É né Eu não Ih, Donny Boy saiu Quem? Donny Boy Ué Ué Ah Tchau I Oh É É Ah, quase, mano. Segura, segura, casa. Oita. Ele mateu na rapa. Tá mexendo o celular, Dani? Não. Como? Tá dormindo, Tom? Tava. Tava entrando no caminhão da rapaliga? Não, eu tive que ir pra grama. Aí o nordestino bateu atrás de mim. Ixi. Acho que ele parou ali e ficou todo torto lá atrás. Vai acabar a pista aqui. Descarta. Que parça inglês. Que vedo. Tá pesado. Vai levar o troco, né? Tchau. Reduz aí, pessoal. Farol fechado. O vovão vai passar o vitrine. Tchau, filho. É, mano. Eu deixei de bater aí, ó. Assim de bater, pô, não capota ele. Direita? Ué? Ah, não. É, tem o botatório aqui. É, tem o botatório aqui. Vai pelo acostamento Beleza Rotatório aqui na frente, pessoal Porra, nordestino, cê é burro, hein Caramba O nordestino tá meio abusado, hein Tô lá Tô lá Acho que eu vou parar Da rotatória, pegue a segunda saída Saia agora Vai bater todo mundo Vai, ele vai se revoltar Saia agora A hora que ele volta no calço Eu quero ver o Donnie O Donnie Tá vendo, tá vendo Ele vai bater, mano Olha lá Errou Ainda bateu no carrinho Vai me jogar Vai me jogar Acho que alguém vai levar ban hoje, hein Donnie Vai, tá precisando Vai Tá precisando, hein Já jogou um carrinho lá pra fora Bateu na... 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 na Lu Na Lu Fica de olho aí atrás É Eu vou deixar a esquerda livre pra ele Não É É Não tá passando, né Pode Ah, o Sargento tinha caído? Não Esperar? Não Tá atrás de mim Ele é o Carlos Lá Certo Certo Passou a milhão aqui Eu vou ter que criar porque a curva é perigosa É, essa curva na frente aí, acho que... É Amara que ele capou É, não... não virou É, não virou É, não virou É, não virou A atriz é pilar, não é? Olha só o nome da... da atriz aqui da cidade É É Atriz? Da atriz É, atriz global Ex-global, acho Ex-global 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 Ele correu, correu, correu 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 e foi junto Ahn 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 Não, deixa que é a esquerda ali É, vamos ver Vamos passar É Corre, Dani Vamos passar Corre Mas você brincou? Eu não Ahn, é que você tá com o farol baixo ligado Por isso que parece que tá aceso Ixi Falta ele querer me fechar Ixi Passou, né? Passou Passou Olha, quase que me fecha É, ele entra na frente de todo mundo e dá uma dessa Ai, é porra, foi Jesus É, pera, pera Pode passar Tem alguma coisa na frente, por favor? A gente tem uma curvinha ai na frente Ahn Acho que ele falou isso ai Santo Domingo Santo Domingo Que toa Que toa Aqui na frente a gente vai ver também o papel de parede do Windows 7 Na rotatória E aí que a primeira saída Que que ela falou? Aqui na frente vamos ver o papel de parede do Windows 7 Acho que não é do Windows 7 Era do XP agora É do XP É do XP eu achei Era XP Pior que é mesmo Nossa Pior que é olha Ai, ai Ai Tá cheirado, velho? Vem que lá o nosso que dá com o do Tá cheirado, velho? Farol Oxi Acho que dá pra passar Nossa, eu vou passar Riga em frente Esse Renault amarelo É Também amarelo, era amarelo Caraca, mano Esses NPCs Sem noção É agora que quando você passa no sinal vermelho Eles passam na sua frente Eu enchei na Dani Não sei como eu não capotei Ah, mas você tá logo atrás aí já Não, mas aqui Eu vi que tava milhão Ah Meu destino já tá entregando a carga lá Olha os coqueiros que a Que a Dani hangou É, adora Não precisa fazer uma Uma floresta de coqueiro também Segura, segura, segura Uma curva perigosa pessoal Tá parecendo bem Brasil mesmo A curva era bem afectuada Nossa, tá mal uma chuvinha, né Na vida real Ah, não Tô vendo não Aqui ainda não tá chuva não Não, aqui tá uma chuvinha Ih, cuidado Que a Luva, acho que encostou no Segonheiro aí Ele parou Ixi, começou a subidinha aqui Ah, não, não Não tô Vixe, parou Parou E ele esperou a gente No topo da serra Ai, nossa 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 A Luva foi pro outro lado Tô pior com o Marcos Fazendo curva Mais aberto que a curva do Marcos Eu entrei um caminhão aqui na minha frente Ih, perdeu a velocidade Não, ele faz a volta Bem no meio Ah Bem no meio Exato, você não percebe Tchau O que é isso? O que é isso? Descida agora hein Opa O que é isso? 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 Escreve o canto aqui, vai escurecendo Ué, cadê o nordestino? Sumiu? Sumiu? Caiu, desconectou Sério? Ué Desconectou É mesmo, desconectou Pessoal ficou meio para trás Os outros Desconectou Desconectou Falta 25 AM Só Desconectou A esquerda Cuidado Cuidado que acaba a pista aqui, Marcos Desconectou A gente vai ter que fazer o retorninho lá na frente Uhum Nossa, olha as casinhas com as luzinhas toda acesa Prepare-se para virar a direita Virem a direita Ué O NPC parou na minha frente Ixi E aí, marca-la Tô passando do outro lado E aí Prepare-se para virar a direita Uma fileira de carro de parafruz Cuidado que o pessoal tá parado aí, Marcos Virem a direita Nossa Também quase que eu bati num carrinho aqui Virem Figa em frente Figa em frente Figa em frente Chegue a segunda parte Não tem faixa na escuridão Saia agora Ai, quase tô caindo no buraco No buraco Que penhasco Prepare-se para virar a direita Virem a direita Gostou O que é isso? É um beco? Caramba, me ferrei Caramba, me ferrei Nossa Ih, essa tá de bitrinha ainda Prepare-se para virar a esquerda Nossa, que despertado Virem a esquerda Ui Birem a direita Não sei como eu consegui passar ali não É Quem tiver de bitrinha aí, abre bem 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 apertado aqui para passar vire à direita e prepara-se para virar esse encontro meu nome a gente vai abrir 30 e que abrir bem é que eu acho que dá ainda por aí acho que dá em reto não dá é onde a luta passando agora é onde acho que se vai encontrar o chover e eu não precisava ter feito que a curva o sargento estava meio parado lá e eu peguei e fui embora e me lasquei e calculando ele veio pelo mesmo caminho da da gente é o Waze né caminhão rápido e aí eu peguei um trânsito aqui saia agora e agora tá no final aí é do porto né saia do sargento aí liga em frente caramba meu vó é no meio aqui mesmo oi é prepare-se para virar a esquerda pegue a segunda saída vire a esquerda saia agora olha aqui é é eu vou ter que entrar aqui no meio do encontro e aí prepare-se para virar a esquerda na outra rua aqui vire a esquerda fica em frente ué achei chegou ao seu destino Tchau, tchau.